Rapaz, deixa salão do Zap Zap pra lá, vamos todo mundo trabalhar. Eu tô pedindo o senhor, ele ouve meus pedidos pra tirar minha vida desse tal do Zap Zap, que eu não aguento mais. Eu quero conversar com você, no Zap Zap, no Zap Zap. Eu quero ficar com você, no Zap Zap, no Zap Zap. Eu quero conversar com você, no Zap Zap, no Zap Zap. Eu quero ficar com você, no Zap Zap, no Zap Zap. O Zap Zap é um lugar diferente, onde só tem gente que quer conversar. O Zap Zap é um lugar também, pra quem quer alguém para namorar. O Zap Zap é no pé da parede, dentro de uma rede, na conexão. O Zap Zap é um lugar de amor, e o proveitor está no coração. Zap 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 Zap. Zap 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 Zap. E a senha pra se divertir é Forró do Amazão! Eu não aguento mais, ela vai varrer a casa, ela se torna no zap-zab Eu quero conversar com você, no zap-zab, no zap-zab Eu quero ficar com você, no zap-zab, no zap-zab Eu quero conversar com você, no zap-zab, no zap-zab Eu quero ficar com você, no zap-zab, no zap-zab Eu conheci uma menina linda, que não tinha ainda passado por lá Se ela tinha iPhone e iPod, como é que pode? Fui lhe perguntar Ela me disse, leve-me também, que eu estou sem ninguém e quero arrumar Eu a levei, ela se deu bem, arranjou alguém e vai se casar no zap-zab Zap-zab, zap-zab, zap-zab Zap-zab, zap-zab, zap-zab Zap-zab, 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 zap-zab Se ela vai banhar, ela bota o telefone lá em cima lá, eu ia no zap-zab Se vai pinchar o cabelo, eu ia no zap-zab, não, meu Deus Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.